Faz o tipo de santinha, muito safadinha Nas horas vagas que tem, escuta a putaria E só começa a ebolar, pra me instigar Desmascarando a make de toda santinha E hoje ela só quer zoar e sair com as colegas Pois tu não resta a hashtag, partiu pra Indonésia Doida pra achar pra bafar, pede black lançar E curte a noite no melhor país do mundo Não vale da Indonésia, desce com o favor de gote Não vale da Indonésia, desce com o favor de gote E começa a ebolar, pra essa bunda ignorante Não vale da Indonésia, desce com o favor de gote E começa a ebolar, pra essa bunda ignorante Não vale da Indonésia, desce com o favor de gote Não vale da Indonésia, desce com o favor de gote E quem entendeu, entendeu? Quem não entendeu, passa em pinheque O bravo, no youtube, é ele, DJ Fiquinho Fiquinho é o bravo, tá ligado né? Desce, 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 desce Faz o tipo de santinha, muito safadinha As horas vagas que tem, escuta a putaria e só começa a rebolar Pra ver se não, desmascarando a mic de todas as santinhas E hoje eu vou pegar essa rica com a escolha Posto no Insta, hashtag, partiu pra Indonésia Doida praxa pra bafar, pé de black e lançar E curte a noite no melhor país do mundo Não vale da Indonésia, desce com o favor de goste E começa a rebolar com a sabão de ignorante Não vale da Indonésia, desce com o favor de goste E começa a rebolar com a sabão de ignorante Não vale da Indonésia, desce com o favor de goste E começa a rebolar com a sabão de ignorante LA IDONESIA LA IDONESIA LA IDONESIA LA IDONESIA ELESTE NESTRA O que é isso?